Divinópolis recebe nesta quinta-feira o quinto encontrar de negócios. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Renata Oliveira, que traz mais detalhes. Renata, do que se trata então esse evento? Este evento, ele acontece anualmente pela Formatar Consultoria Empresarial, onde há a oportunidade dos empresários de Divinópolis e região se reunir para ter uma troca de experiência sobre um tema atual que está acontecendo no mercado. O tema de amanhã vai ser sobre líderes, erros e acertos na condução dos negócios. Quem quiser participar pode entrar em contato pelo telefone 3213-0005 ou por e-mail formatar.com.br. Muito obrigada pelas informações. Giovana Brits para a TV Candidés.